Então eu estou aqui hoje com uma presença ilustre do meu pai, Dr. Luiz Francisco Casini, também é médico e sabe muito de saúde e eu quero falar um segredo que eu peguei e meio dele sem querer, que eu cheguei na casa dele aqui de manhã e ele estava preparando uma receitinha num copo d'água ali na pia e eu descobri que ele toma isso todo dia de manhã e hoje ele vai revelar qual é essa substância que ele está utilizando para manter a saúde dele 100%, qual é a substância? Perfeito, eu faço um coquetel com uma água alcalina bem pura, com filtro muito bom. A água alcalina é o que? O pH acima de 7,5? Com o pH acima de 7,5, de preferência o pH é 9, 9,5. Eu incluo o limão, o aloe vera e o vinagre de maçã orgânica. Ah, maravilha. Então hoje você vai saber aqui quais são os benefícios de cada substância separada que ele utiliza e a gente vai falar com você quais as doses exatas que ele utiliza nessa receita aqui. Eu sou o doutor Gabriel Azine e esse canal aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre saúde, por isso eu convidei meu pai para fazer esse vídeo comigo aqui hoje. E se você não está inscrito ainda no canal já se inscreve e não se esquece de baixar meu ebook gratuito no YouTube, é só clicar aqui em cima ou ir lá no meu site também baixar esse ebook. Então vamos falar hoje aqui, então qual é essa substância, essa mistura que ele faz? Ele utiliza mais ou menos um copo de água alcalina, de 200 ml, é isso? 200 ml. E qual é a primeira substância que você bota? O aloe vera, eu utilizo mais ou menos duas colheres de sopa de aloe vera em um copo de 200 ml. E quais os benefícios principais que a gente pode encontrar no aloe vera? O aloe vera é a nossa babosa aqui no Brasil, ela atua principalmente no fortalecimento do sistema imune, atua nos estúdios gastroentéricos, como refluxo, as gastrites, melhora a síndrome do intestino irritável, previne, trata a síndrome do intestino irritável, melhora a constipação intestinal também. E previne quanto o H. pylori. Ah, então o H. pylori que é um causador frequente de úlceras, de gastrite no estômago, né? Então, claro, gastrite só pode ser no estômago, então o aloe vera ajuda também a melhorar a sua imunidade, para você combater essa bactéria H. pylori, que se ela crescer muito, pode provocar uma gastrite infecciosa. Ele tem relação sempre com a úlcera, o H. pylori tem relação com a presença de úlceras gástricas, né? Outro benefício também do aloe vera é no controle da glicose, então ela diminui a glicose sanguínea e é muito importante também no controle, no tratamento do diabético. Então, para quem é pré-diabético ou diabético, ela pode causar até uma diminuição dos níveis de açúcar, então pode ser até perigoso. Então, se você é diabético, fale com o seu médico se você está pensando em utilizar essa substância, porque ela pode diminuir mais a sua glicose e associado com outros medicamentos que você já toma, pode ser muito perigoso. E a segunda substância que ele coloca também nessa solução é o limão espremido. Quanto de limão você bota? Eu uso geralmente um limão inteiro espremido. O limão tem como objetivo suprir o corpo de vitamina C, que é um antioxidante muito conhecido, muito potente, eliminando, neutralizando os radicais livres que as pessoas certamente possuem, além de ser um ácido fraco e ajudar, quando entra no corpo, ele se torna uma substância alcalina. A alcalinidade ajuda muito na digestão, estimulando as enzimas produzidas pelo pâncreas e pelo estômago. É, e muito importante, por que ele é alcalino? Tudo que tem muito potássio alcaliniza o nosso corpo. Então, as frutas, legumes e verduras gerais, que tem bastante potássio, é uma excelente fonte de potássio, causam uma alcalinidade que ajuda o nosso corpo a manter o pH, que ele não pode mudar muito, senão a gente não conseguiria sobreviver. Se o pH do seu sangue mudar, então não tem como ser um pH alcalino, ácido, ele mudar de alcalino para ácido. Ele tem que ter um estrito valor de pH, que se ele mudar muito disso, você iria morrer por um distúrbio dos seus eletrólitos, das substâncias que tem no seu corpo. O limão também é muito importante, porque a vitamina C, ela estimula a produção de colágeno. Então, o seu colágeno é excelente para a sua pele, para manter a sua pele mais jovem, e também para as articulações, que a gente sabe que as articulações têm grande quantidade de colágeno tipo 2 na cartilagem articular. Então, você estimulando a produção de colágeno, é muito saudável. Tanto para a sua pele, para os seus ossos, para as suas articulações também. E o limão melhora muito a chamada resistência insulínica, que é a melhora da qualidade da insulina que permite que a glicose penetre na célula. Então, a utilização da vitamina C, o limão, ajuda muito na chamada resistência insulínica. Então, é bom até para quem está buscando emagrecimento, né? Porque se a pessoa tem resistência insulínica, sobe muito os valores de insulina dela, e esse excesso de insulina vai estimular a lipólise, vai estimular a lipogênese, a produção de mais tecido gorduroso. Então, se você diminui a resistência insulínica, facilita o emagrecimento, né? A queima de gordura, né? E facilita também o controle da diabetes. O ácido cítrico no limão também é muito importante para diminuir a formação dos cálculos renais, que geralmente são de oxalato de cálcio. E se você consome bastante ácido cítrico, a sua transformação de cálculos no seu rim vai ser com certeza diminuída. Então, é uma boa dica para você prevenir pedras nos rins. E a última substância que ele colocou nessa solução é o vinagre de maçã. Então, o ideal é aquele vinagre de maçã orgânico, né? Que tem aqueles grumos no fundo, né? Que tem aquele sedimento no fundo. Não pegar esse vinagre de maçã refinado que você encontra geralmente no mercado. Tente comprar um vinagre de melhor qualidade. E por que o vinagre é importante? O vinagre de maçã é um potente bactericida. Hipócrates, que é o pai da medicina moderna, já utilizava o vinagre no tratamento das feridas. Porque sendo um bactericida, ele mata todas as bactérias que estão presentes na ferida e o processo de cicatrização ocorre mais rapidamente. A ferida tem um contato da parte interna do nosso corpo com o ambiente, onde tem bactéria. Então, pode desenvolver essa bactéria. Então, ele utilizando o vinagre de maçã, ele evitava que essas bactérias que estavam no ambiente contaminassem o nosso corpo, né, Fê? Alguns estudos também digam que o vinagre de maçã é muito interessante para diminuir a resistência insulínica. Ou seja, facilitar a entrada da glicose, do açúcar que você come dentro das suas células, evitando que você se torne um pré-diabético e tenha desequilíbrio dos níveis de glicose no seu sangue, não é isso? Perfeito. E o vinagre de maçã também é um excelente repositor de potássio. Nos pacientes com hipocalemia, os pacientes que têm diminuição de potássio no sangue, porque muitas vezes tomam determinados tipos de diuréticos, devem fazer a reposição de potássio. Então, o vinagre de maçã orgânico é um excelente suplemento de potássio para esses pacientes. Então, você tem que lembrar que se você toma algum medicamento para pressão ou para qualquer doença crônica que possa interferir nos níveis de potássio, é importante que você converse com o seu médico, que tem alguns medicamentos para pressão que mantêm o potássio, aumentam o potássio, outros expoliam, outros aumentam a excreção de potássio. Então, fale com o seu médico para ver se você não vai causar nenhum problema para a sua saúde utilizando alimentos ricos em potássio. Nos pacientes com insuficiência renal, por exemplo, o uso de vinagre de maçã é proibido, é contraindicado. Pode ser perigoso porque ele vai manter muito potência, meu Deus do céu. Então, se você utiliza algum medicamento para baixar a pressão ou para qualquer doença crônica que possa interferir nos níveis de potássio, fale com o seu médico antes de tomar o vinagre de maçã ou qualquer outra substância, que pode ser perigoso. Então, se você aumentar muito o seu nível de potássio ou baixar muito o nível de potássio, pode ser perigoso para a sua saúde. Nos pacientes com insuficiência renal, é contraindicado o uso de vinagre de maçã porque aumenta a ingestão de potássio e o rim não está eliminando o potássio. Pode ter uma dificuldade de manter o equilíbrio, manter o potássio, sódio e outros nutrientes. Perfeito. Então, a gente já falou dos nutrientes, a quantidade a gente já falou, é um copo de 200 ml de água, um limão inteiro exprimido, duas colheres de sopa de aloe vera e de vinagre de maçã. Qual é a quantidade? No início, começar com uma colher de sopa e depois de um mês, devemos passar para duas colheres de sopa. Mas não tome sem falar com o seu médico, o seu nutricionista, porque isso pode dar alterações, inclusive com medicamentos que você toma para alguma doença crônica. E uma dica de tomada, eu uso sempre um canudinho de metal para que essa solução não entre em contato com a dentina, com os dentes e possa produzir algum efeito desagradável no dente. Então, lembrando que o limão, o vinagre, pode causar um enfraquecimento do esmalte dentário. Isso pode dar fissuras e até provocar que as bactérias se acumulem naquelas fissuras, formando uma placa, formando uma cárie, prejudicando a sua saúde oral. Tá certo? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado. Queria agradecer a presença do meu pai aqui para trazer muita cultura. E se eu descobrir mais alguma coisa que ele usa escondido aqui, eu falo com vocês. Um abraço. Tchau. 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 Obrigado.